O álbum de 76, o Raimundo Fagner, como que foi o processo desse álbum, Raimundo? O que é que tem nesse álbum? Sinal fechado, conflito, asa partida que eu amo. Bem, a gente trabalhou muito ali na CBS, né? Ali foi a lenda. Ali começa... O selo é épico, e agora nós estamos lançando um livro com isso aí, né? Tem a lenda que era CBS, era Cearense Bem-sucedidos, de onde surge essa história? Era alguém que falou lá. Ali é uma história linda que a gente está finalmente lançando. Registrando isso. Passei pra ti no Rio. É uma história que depois a gente volta aqui com o historiador, porque é um capítulo da música brasileira que o nego não sabe. E os próprios caras daqui, os historiadores, querendo contarem o quê? Aí está aí Zé Ramalho, está aí Alceu, está aí Geraldinho, está aí Amelinha, está aí Elba Ramalho. Me conta um pouco desse momento. É, está a mudança da história da música. Tomás Munhoz é responsável por esse momento também, né? Não gosto de fazer comparação não, mas eu acho que a explosão da música brasileira vem ali. E de entrar nas AMs também, né? Atingir o mercado como a gente atingiu, ninguém atingiu não. Você pega o Chico e estourou com caros amigos, nos anos 80, foi isso aí? Eram disso que na época... Porque eu acho que é um outro tipo de sucesso, né? Quando a gente anda pro interior, e eu fui entender o teu valor, porque real, assim, quando eu fui estudar eu peguei aquela caixa, quando a gente se conheceu, o Marcelo Froz me deu aquela caixa pra eu escutar tudo. A lata. E me contou um monte de coisa, porque pra mim, eu te via na TV muito, porque nos anos 80 você estava muito na Globo, né? Então você era uma pessoa presente na casa do brasileiro. Todo mundo sabia quem era você. Quando eu fui olhar aquilo, e aí quando você vai pro Brasil profundo, que você vê que a gente que mora aqui na Zona Sul e acha que esses jornalistas são os balizadores de tudo, é só a nossa bolha aqui de curadoria, digamos assim, né? Que diz o que que é, o que que não é. Quando você vai pro Brasil, o Brasil é outro. E aí eu sou muito fã do Chico, mas o Chico não entra na casa de cada um daqueles brasileiros. Não, não entra nem ninguém deles aqui. O que é muito legal do teu camarim, dos amigos, é que não é uma patota de uma turma, é gente de todas as turmas, né? É do Zezé de Camargo, Alcene, a mistura dos seus amigos. Futebol por conta desse papo aí, né? Tudo muito misturado. Esse disco, a CBF trabalhou ele bem? Estourar com quem me levar, quem viver chorará, né? Revelação. Mas já era, já tava anunciando, entendeu? Já tava anunciando, já tinha um movimento ali. As pessoas prestando atenção, né? Os artistas, principalmente, eu tive um, não sei se você sabe quem é a Anísio Silva. Alguém me disse que tu andas novamente, dos maiores fenômenos da música brasileira. E tem uma história que o Sullivan me confirmou, eu não sei se é verdade, mas dizem que quando o Brasil tinha 250 mil radiolas, vitrolas, ele vendeu um milhão. Então foi o primeiro artista a vender um milhão no Brasil, porque as pessoas compravam quatro vinil.